O episódio com as ações da GameStop continua afetando os mercados, vamos entender porquê? Bom dia a todos, sou Roberto Atush, CEO da Om Research, mais um wake-up call para vocês, hoje dia 29 de janeiro de 2021. Mercados voltam em queda hoje, S&P 1% para baixo, Europa mais ou menos isso, depois da recuperação que a gente teve ontem, e o principal driver para isso aí é o Robinhood, aquela corretora de varejo, em função do episódio com o short squeeze nas ações da GameStop. O que está acontecendo é que ontem o Robinhood teve que levantar cerca de 1 bilhão de dólares para fazer face a regras de trading e de liquidação mais restritivas em função desse episódio. Então ele está sob muita crítica disso aí, a gente acha que esse episódio pode durar por mais alguns dias, mas de qualquer forma a gente vai escrever mais sobre isso, eu acho que não existe manipulação do bem nem manipulação do mal, quer dizer, se houve manipulação de mercado, esse assunto não deve ser politizado. Outro assunto que está, obviamente, gerando muita discussão é o que está acontecendo na Europa com as vacinas, a vacinação na Europa está em atraso e eles estão tentando negociar com a Inglaterra uma liberação das vacinas da AstraZeneca que são fabricadas lá, isso por quê? Porque teve um glitch de produção na fábrica da AstraZeneca na Bélgica. Para a recuperação, para a gente continuar com esse trade de reflation, precisa de duas coisas, primeiro que os estímulos sejam aprovados nos Estados Unidos, isso é muito importante, e que a vacinação prossiga para que as pessoas voltem a sair, consumir e tudo mais. Em relação aos Estados Unidos, uma surpresa muito boa, quer dizer, dentro desses dias de mercado um pouco difícil, é que o Biden está andando muito mais rápido do que era imaginado na questão climática. Então, quer dizer, ele está batendo de frente com as empresas de fossil fuel e ontem ele ganhou um aliado muito importante. O GM disse que a partir de 2035 não vai vender mais automóveis com motor a combustão interna. A gente fala isso porque isso é muito importante para o Brasil. A gente acha que, e a gente já falava há muito tempo, que a partir de 21 de janeiro desse ano, com a posse do Biden, ia começar uma corrida para zero, quer dizer, uma corrida muito saudável para ver quem neutraliza primeiro as emissões de carbono. Então, quer dizer, é bom o Brasil se adaptar a essa nova realidade. Bom dia a todos. Good luck trading.